Ok, persuasor de poder, mestre persuasor, eu vou ensinar a você algumas truques a mais. Eu quero que você entenda que você não só precisa conhecer todas as técnicas, todos os truques, todos os significados dos sinais ocultos da linguagem corporal, você também tem que conhecer os significados sutil das frases, sobretudo você tem que proteger-se evitando dar esses sinais de maneira não intencional. Você não só precisa ser habilidoso ao analisar seus significados ocultos, mas precisa ser cuidadoso em não demonstrar seus próprios significados ocultos. Se você escutou o discurso do presidente dos Estados Unidos, os analistas internacionais, os analistas dos políticos, eles não apenas analisaram o que o presidente fala, eles analisaram o que o presidente não fala. Então, a mesma coisa que você tem que ter, tem que ter essa habilidade como mestre persuasor, você tem que ter essa habilidade de ler o que as outras pessoas estão dizendo para você e entender exatamente o que eles querem dizer. Porque algumas vezes eles vão dizer para você uma coisa e você vai achar que essa coisa que eles falavam para você significa aquilo quando ela tem significado totalmente diferente. Então, ouça muito cuidadosamente as palavras que o outro lado usa. Se algo soa um pouco estranho, toma nota das palavras. Até escreva palavra por palavra e analisa posteriormente. Então, vamos ver o primeiro grupo de técnicas verbais que as pessoas usam, ou você pode também usar. O primeiro grupo é chamado o grupo de opostos. Opostos são frases que você diz que significam exatamente o que você não quer dizer. Vamos ver um exemplo. Veja como essas frases são até perigosas algumas vezes. Se alguém usa essas frases contra você, cuida-se. Uma luz vermelha deve acender na sua cabeça. Vamos dizer, alguém está falando para você, é minha humilde opinião. Ele não é humilde. Você acha que ele é humilde? Provavelmente ele quer dizer exatamente o contrário. Não são humildes e adoram mostrar sua opinião. Quando você pergunta a opinião de alguém sobre uma outra pessoa, e este responde, ela é uma excelente frequentadora da igreja. Isto provavelmente quer dizer que o fato dessa pessoa ir à igreja aos domingos é seu único atributo. Se alguém lhe diz, podemos tratar dos detalhes mais tarde. Isso provavelmente significa que você tem um longo caminho a percorrer. Você não está tão perto de acordo quando quer acreditar. Se alguém fala para você, não se preocupe. Se sua filha liga para você na 3 da manhã, 3 horas da manhã, e lhe diz para não se preocupar, o que você vai fazer? Começar a se preocupar. A seguinte frase é uma frase muito boa. Você pode usar isso quando você quer sugerir alguma coisa. A frase é, eu não estou sugerindo. Não estou sugerindo que você não gostou do meu produto. Uma excelente técnica para acusar alguém de uma maneira não acusatória. Essa também é uma excelente maneira de deixar outra pessoa saber que você sabe o que está acontecendo e você sabe e que você suspeita, mas você não quer dizer isso de uma forma aberta. Excelente maneira de acusar alguém que você suspeita de uma forma não aberta. Como essas técnicas funcionam? Vamos dizer que você é um gerente de uma loja, na loja aparentemente o dinheiro está desaparecendo. Cada dia, cada noite quando você fecha a loja, parece que você falta 20 reais aqui, 30 reais ali. Alguma coisa não cabe bem. Então, em vez de acusar este funcionando de uma forma aberta, você deixa ele saber que você suspeita alguma coisa, mas sem acusar a pessoa. Como você faz isso? Você fala para ela o seguinte, olha João, eu não estou sugerindo que você é a pessoa que rouba o dinheiro aqui, que você é responsável pelo dinheiro que desaparece aqui todo dia, mas eu quero que você me ajude aqui de cuidar com as detalhes, talvez cuida com o dinheiro todo dia, e conta o dinheiro na forma correta. Esta forma você está insinuando que ele está roubando, mas não na forma aberta. Isso é muito diferente de dizer, olha, parece que você é uma pessoa responsável para este dinheiro que desaparece aqui. Dizendo isso, não estou sugerindo, é uma excelente maneira de fazer isso. Outra maneira de outro opositor que você pode usar, chamada a frase, eu não estou ofendido. A mesma coisa como eu não estou sugerindo. Você está, sua finalidade principal é fazer com que a outra pessoa, a outra parte, sinta-se culpada de uma maneira não acusatória. Vamos dizer que que alguém fez uma coisa que desrespeitou você. Você é um gerente da loja, você é um gerente de uma empresa, e alguém falou, olha, parece que cada vez que nos viraram na nossa cabeça, a chefia aqui está roubando o nosso dinheiro, está baixando o nosso salário. Por acaso, você ouviu isso. Agora, a pessoa que falou isso foi uma pessoa boa que você gosta, você não quer demitir ela, você não quer criar um conflito. Então, o que você fala? Você fala, olha, João, muitas pessoas podem ser ofendidas do que você acabou de dizer agora, mas eu quero que você saiba, eu não estou ofendido do que você falou. porque eu sei que você é uma pessoa leal bem, bem profunda. Na sua profundidade, você é uma pessoa leal, bom trabalhador, e você é o que você falou, você não tem uma intenção de dizer isso. A beleza da técnica da eu não estou ofendido é que você está dizendo uma coisa quando você deixa a outra pessoa saber exatamente o oposto, que você sabe exatamente que você está ofendido, ela tem que ter cuidado. Uma vez eu usei essa técnica com muito sucesso. Eu fui convidado para a casa do meu amigo, eu assisti a TV na casa dele, assisti a um programa, ele de repente entrou, sem olhar, sem dizer nada, ele pegou o remoto controle e trocou o canal. Talvez ele estava em uma festa com muitas pessoas na casa, ele esqueceu do que estava acontecendo. Então, eu falei para ele, olha, Sérgio, eu não estou ofendido de que você mudou o canal na minha cara, assim. Ele imediatamente, falou, ele imediatamente pediu desculpa, ele falou, desculpa, eu, aqui está, aqui está o remoto controle, assisti com vontade. veja como rápido você pode mudar o pensamento das outras pessoas utilizando essas técnicas. Mais uma técnica que pertence a essa categoria de opostos é chamada a técnica de eu não estou negando ou é fácil para mim negar. Essa técnica você pode usar quando alguém está acusando você. Vamos dizer que você é um político e governador, vamos dizer, e alguém está, um jornalista está esticando um microfone na seu nariz e fala para você, é verdade, senhor governador, que você é responsável para o desaparecimento do dinheiro dos cofres do Estado? Como você responder para essa pergunta? Se você nega, você diz, no jeito nenhum, não toquei deste dinheiro. O que vai acontecer? Todo mundo vai achar que você realmente tocou deste dinheiro e você é responsável para o desaparecimento do dinheiro. Uma história interessante e verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos, um prefeito de uma cidade foi acusado que ele tinha um homem, você sabe, na rádio, que ele tinha uma... ele foi encontrado num motel com outro homem. Tem um relacionamento sexual, homossexual com outro homem. Esse rumor espalhou em toda a cidade até que este prefeito saiu e fez uma declaração dizendo que ele nunca, nunca fez isso. Esta é uma grande mentira. Numa pesquisa de Gallup, na cidade, que foi feito para ver qual a opinião do povo, aparentemente mais de 70, 80% da população acreditavam que realmente ele tinha alguma coisa para fazer. Ele realmente fez isto. Ok, você não é um político, você não é um servidor público, mas você trabalha numa empresa e seu gerente acusou você de uma coisa desagradável. ou um dos seus amigos foi acusado que ele estava saindo com a secretária da empresa. Como o seu amigo deve responder? Por um lado, ele não quer dizer sim, eu saí com ela. Ele não quer admitir que ele saiu com ela. Por outro lado, ele não quer dizer, ele não quer negar que ele saiu com ela, porque se algumas provas vão surgir mais tarde, ele vai perder credibilidade total. Então, como você pode sair dessa situação embaraçosa? A resposta é usar a frase é fácil para mim negar. O político pode dizer o seguinte, é fácil para mim negar que eu não noto que é os cofres do Estado. Essa pode ser a maneira mais fácil de lidar com esse problema. Eu posso dizer isso e acabar com este assunto uma vez para todos. Mas, a maneira mais fácil e não é necessariamente a maneira mais correta de fazer as coisas. Porque existe aqui uma outra questão. A questão é, é justo que eu preciso responder as ocasiões dos meus oponentes cada vez que um rumor surge sobre mim? Isto é justo? Independente da fonte do rumor, isto é justo que eu preciso responder tudo isso? e aqui ele pode embutir a técnica que eu não estou sugerindo. É claro, eu não estou sugerindo que meu oponente fez parte desta acusação cruel, mas existe um princípio aqui que todos nós precisamos aderir. Fazendo isso, um político pode sair muito bem deixando a impressão que realmente ele não fez nada ilegal ou nada mal. O próximo grupo de técnicas verbais que você pode usar é chamada as técnicas de introduções. Introduções são frases que você usa antes de fazer uma declaração monumental. Palavras que precedem uma parte importante de uma conversação. Frases tais como conforme você está ciente, antes que eu esqueça e a propósito, eventualmente, conforme você está ciente, temos 52 pessoas da empresa ABC. Naturalmente, você não sabe que se trata de um ponto importante e eles estão tentando colocá-lo no final de uma sentença, mas a frase conforme você está ciente, tenta diminuir o impacto deste anúncio monumental. Ou seja, cada vez que uma pessoa quer colocar uma bomba, uma declaração monumental, ele coloca um amortecedor antes daquela frase. Esse amortecedor apresenta-se na forma de uma introdução. A propósito, como você sabe, temos mais de 52% da sua empresa em nosso bolso. ou, como você já sabe, o preço aumentou no mês passado, ou, a propósito, quase esqueci, o preço aumentou no mês passado. Esse tipo de frases, novamente, são frases que preparam você para uma declaração monumental. Puxa, o preço subiu? É uma grande declaração. Ok, durante a Segunda Guerra Mundial, Truman, Churchill e Stalin se encontraram num lugar na Europa para decidir o que eles vão fazer com a Alemanha depois da Guerra. Então, após beber algumas vodkas, Harry Truman perdeu a cabeça dele, ele falou para Stalin, a propósito, Stalin, temos uma bomba atômica. Stalin, que não tinha nenhuma ideia do que é bomba atômica, respondeu imediatamente, ah, eu sei já, já sei isso. Claro que ele não tinha nenhuma ideia que os americanos tinham bomba atômica, mas o fato que ele ficou surpreendente, ele falou, eu sei, já sei isso. Então, fica atento quando alguém está dando esse tipo de frases, fica atento, luz vermelha deve acender na sua cabeça. Por outro lado, você pode usar esse frases quando você quer baixar o efeito de colocar uma declaração monumental, quando você quer amortecer o efeito de uma declaração grande ou monumental. O próximo grupo de técnicas verbais que nós vamos aprender pertence à categoria de decepções. Decepções são frases ou afirmações inocentes seguidas com a palavra mais. Eles são chamadas decepções porque eles têm a finalidade de fazer exatamente aquilo. Têm a finalidade de enganar a pessoa colocando isso numa frase simples. Por exemplo, quando alguém falar para você sou apenas um rapaz do interior mas ou não sou estudioso da lei porém ou nunca me formei na faculdade mas ou nunca entendi completamente isso no entanto ou não é da minha conta mas quando alguém está dizendo isso para você isso apenas uma pessoa que por exemplo alguém está dizendo ele é apenas uma pessoa do interior ele quer dizer exatamente o contrário ele quer dizer que apesar do fato que ele é um rapaz do interior ele sabe muito e cuida com ele ok eu vou ter uma história engraçada sobre o presidente Lyndon Johnson uma pessoa falou para ele oh eu sou apenas um rapaz do interior Lyndon Johnson falou hey listen mister escuta senhor se alguém quando alguém está dizendo isso de frase para mim eu me sinto tão com medo que eu coloco meu mal em cima da minha carteira então essas frases como eu falei para vocês tem o objetivo de enganar as pessoas mas na forma vamos dizer na forma delicada quando alguém fala para você eu não sou estudioso da lei porém ele realmente está dizendo para você exatamente o oposto ele está dizendo para você olha apesar do fato que não estou estudioso da lei eu sei bastante sobre esta lei quando alguém fala para você nunca me fomei da faculdade mas ele está realmente dizendo para você apesar do fato que nunca me fomei na faculdade eu sei muito mais do que você sabe e assim por diante novamente quando alguém está dizendo estas frases para você você tem que ter uma luz vermelha acendendo na sua cabeça cuida-se ok o próximo grupo de frases que nós vamos aprender é chamada frases preparadores frases preparadores eles tem objetivo de simplesmente preparar mentalmente a outra pessoa para uma coisa por exemplo se alguém fala para você eu não quero que você leve isso pessoalmente ele está preparando você para o que? ele está preparando você para mal notícias eu lembro do filme de Woody Allen a esposa dele está colocando todas as coisas na fusca ela está saindo da casa ela fala para ele olha Woody Allen não leva isso pessoalmente eu estou apenas saindo da casa olha se você tem uma esposa ela sai da sua casa ela sai da casa como você deve levar isso pessoalmente ou não? então quando alguém que eu dá para você mal notícias ele vai dizer para você eu não quero que você leve isso pessoalmente vamos pegar um exemplo vamos dizer um cliente fala para você olha eu não quero que você leve isso pessoalmente mas eu decidi de comprar da competição ou um dos seus funcionários fala para você olha senhor chefe eu quero que você não leve isso pessoalmente mas eu decidi de sair da empresa de trabalhar para o seu competidor é assim por diante quando alguém estava falando esse tipo de frases eu não quero que você leve isso pessoalmente você tem que desafiar essas frases como você deve levar isso apenas pessoalmente como você faz isso simplesmente desafia a pessoa fala para ele olha amigo eu estou você quer sair da empresa eu estou feliz para você você realmente merece coisas boas na vida mas se você está me pedindo que eu não levar isso pessoalmente eu vou levar isso pessoalmente porque eu vou dizer uma coisa eu achei que eu tenho muito mais do que apenas relacionamento de funcionário trabalhador aqui ou funcionário geralmente aqui ou com seu cliente você pode dizer sim ok eu entendo que você quer comprar na nossa competição eu posso desejar para você o melhor sucesso mas se você se você está se você está me sugerindo que eu não vou levar isso pessoalmente eu vou lhe dizer se eu levo isso pessoalmente porque eu acho que tivemos muito mais do que relacionamento simples entre cliente 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 vendedor temos muito mais do que isso temos amizade temos fraternidade temos muito mais e sim eu levo isso pessoalmente então fala comigo sobre uma maneira que nós podemos trabalhar junto ainda sempre desafia quando alguém está falando isso para você essa categoria de frases preparadoras com uma técnica verbal nós podemos separar para dois grupos principais o primeiro grupo são amortecedores são frases que o objetivo deles é simplesmente amortecer uma grande notícia amortecer resistência amortecer mal notícias amortecer pressão e o segundo grupo de preparadores são frases que o objetivo deles é testar então nós chamamos isso testadores então as frases preparadoras querem dizer exatamente o oposto seu papel é de preparar outra pessoa para exatamente isso as frases as palavras preparadoras são um instrumento especialmente prático para os vendedores quando um vendedor está dizendo para você não quero ser pessoal mas quando você requer uma falência ele realmente está pedindo permissão para ser muito pessoal ou se alguém fala para você não quero colocar nenhum tipo de pressão sobre o senhor mas se este propósito atende todas as suas necessidades existe algum motivo porque nós não podemos fechar o negócio hoje o que ele fez ele preparou você para a pressão não quero colocar nenhum tipo de pressão sobre o senhor outra forma você pode dizer não quero interromper não quero ser pessoal uma outra maneira de preparar as pessoas para uma pergunta potencialmente difícil é exagerar a pergunta por exemplo vamos dizer que você está requerendo um empréstimo para um carro o vendedor preenche um cadastro um requerimento do crédito ele pode lhe dizer o seguinte é muito embaraçoso mas naqueles três segundos que passam entre é muito embaraçoso mas naqueles três segundos todo tipo de questão embaraçosa surgem na sua mente e quando ele somente a pergunta qual foi a sua renda no ano passado é muito mais fácil de engolir isso essas frases preparadoras podem ser usadas também para pedir um favor você pode se alguém por exemplo está pedindo falando para você eu preciso de um grande favor você está pensando que ele provavelmente vai pedir mil reais ou pelo menos 500 reais e quando ele apenas pede de você 50 reais isso parece uma coisa pequena e você acaba dando para ele esses 50 reais então você pode usar isso essas frases preparadoras para pedir favor você pode usar isso para comunicar preparar outras pessoas para exatamente o oposto do que você quer dizer o outro grupo ou subcategoria das grupos de preparadores são testadores testadores ou nós chamamos isso também balões de ensaio balões de ensaio são frases que o outro lado está dizendo para você ou você pode até você pode fazer isso para outra pessoa quando você quer sugerir uma nova ideia e você não tem certeza se a outra pessoa vai aceitar essa ideia então como você apresenta essa ideia sem criar um choque sem criar uma resistência inicial como você faz isso você usa esse testador você apresenta aquelas ideias na forma disfarçada na forma de um balão de ensaio você pode dizer o seguinte eu ainda não pensei muito sobre isto mas ou apenas suponha que nós fazemos tal ou pensando bem no assunto ou o que aconteceria se nós fazemos tal este tipo de frase significa que quando alguém está dizendo essas frases para você ele está testando sua reação ele está ele quer ver se sua reação é forte se sua reação é forte ele vai ele vai esquecer essas ideias mas se sua reação não é tão forte ele vai continuar construir em cima dessas ideias camada por camada que ele acaba vendendo para você a ideia você tem que lembrar essas coisas por exemplo o governo usa esse tipo de balões de ensaio o que eles fazem vamos dizer que eles querem apresentar uma nova lei um novo tipo de imposto por exemplo o que eles fazem eles deixam vazar a informação na forma geral sobre a nova lei para ver a reação geral do público se a reação é muito forte contra esta lei o que eles fazem eles simplesmente esquecem esta lei se a reação é média eles 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 continuam trabalhando com esta lei então testadores você pode usar esse testador você pode testar a reação do seu cliente para uma nova ideia para um novo preço para uma nova proposta você pode dizer usa esta colocação eu ainda não pensei muito sobre isso mas talvez nós podemos fazer isso ou apenas suponha que nós fizemos tal esse tipo de frases você está sugerindo para outra pessoa uma ideia e você pode ver a reação dele se a reação é forte você pode simplesmente recuar se não continua apresentando construindo em cima daquelas ideias o próximo grupo na categoria de técnicas verbais vai ser justificadores justificadores são palavras que dão fundamento ou desculpa para uma falha que pode acontecer no futuro por exemplo se alguém fala para você eu vou tentar fazer o melhor que eu posso fazer ele está preparando você para uma fracasso talvez apesar do fato que ele está fazendo o melhor talvez ele não vai obter sucesso ou se alguém fala para você deixa eu ver o que eu posso fazer eu vou ver o que eu posso fazer ele está realmente demonstrando para você que talvez ele não pode fazer nada ou se alguém fala para você olha eu vou tentar manter o preço embaixo de 300 reais esse é mais um exemplo que ele vai tentar ele vai tentar mas se ele não tem sucesso o preço vai subir em cima de 300 reais ou quando alguém fala para você sim eu acredito que eu vou recomendar sua proposta ele acredita ele acredita ele está preparando você talvez do fato que ele não vai apresentar sua proposta então todas essas frases quando você ouve essas frases luz vermelha deve acender na sua cabeça você deve dizer puxa eu deve desafiar essas frases desafia essas frases todas essas expressões não chegam à altura de um compromisso total eles estão preparando você para um fracasso um fracasso ou uma possibilidade que no futuro ele pode fracassar a menos que você está disposto a conviver com essa condição você deve desafiar desafia todas cada vez que você ouve esse tipo de desculpas especialmente quando a desculpa se torna de uma desculpa singular para uma desculpa plural por exemplo alguém fala para você ok nós vamos tentar fazer o melhor que é possível ou se alguém fala para você ok vamos ver se é possível manter o preço embaixo de 300 reais ele está escondendo atrás do grupo então cuida com isso e desafia a pessoa que fala isso para você nossa discussão sobre logos sobre técnicas verbais continuando próxima fita até já